Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Cachoeirinha, Pernambuco. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E vamos mostrar os precios e alguns animais aqui para vocês. Aqui do meu lado o amigo Zezinho, o criador de cor. Firme e forte, Zezinho. E aí, pois. Como é que está a feira? A feira está boa, cedo assim já está com um movimento bom. Então para mim hoje vai ser movimento, daqui a mais ou menos meia hora vai estar topada mesmo. O pessoal começa a chegar. Vai estar o pipoco como dei, né? É isso aí. Valeu, Zezinho. Fica com Deus. Um abraço. Na hora. Valeu. Bom dia, Marinho. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Primeira. Primeira. Vamos ficar esperto aqui. Vamos. Esse aqui está vendido. Esse aqui já está vendido. Tá. Vem para o paredeiro. Vem para o paredeiro já. Aqui tem 13. São 15, mas tem aí 2 pequenos vendidos. Tem 13. Escuta esse aqui, ó. É um gato fazendo medo. Oito arroba. É um gato fazendo medo. Vamos continuar né Marinchê. Vamos Luiz, continuar. O Guiz aí o botou pegado, agora eu não vou descer mais. Esse aqui é um gado melhor e vai vender... Oh Marinho, são quantas aqui? Marinho, quantas aqui? Aí são 12. A como? A como aqui Marinho? Luiz, o preço que vendeu aqui é um gado muito bom. Primeiro é um gado que Luiz tem 2 mil vias de agraúdo da empresa. É um gado todo quase começando né? A média de quantas arroba? Esse gado eu quero fazer uma média de 8 arroba. E o preço? O preço desse gado é 2,950. 2,950 né? Isso. Oh Marinho, passa o contato aí por favor. É 87-9903-3466. Valeu Marinho. Fala Luiz. Obrigado Luiz. Bom dia João. Bom dia Marinho. Tá bom o macho velho? Tudo que vai gostar dele. Aí tá bom demais né? Tem quantos aqui João? 30. 30? Tudo macho? Tudo macho. Fazendo uma média de quantos aqui nesse gado? 8 arroba, tem 500, 7, 6. E o preço? 3,200. 3,200 né? Vamos virar ele né? 8,000, 7, Ск В também PT. 10,000 cras. É o preço. 20, Monte 날. Temporal, é o preço de 24 0 a 40 Nm. 21, 20, Ok? CITO 1450, Ok, vai, vai. 3 de 200 da região, o gado é junto Tem mais um lote ali, né? Vamos lá Quanto é esse fêmea aqui? 25 25 tem esse bezerrinho vermelho, né? Quanto é esse vermelho? 2 de 500 2 de 500 essas bezerras aqui, fecha quantos quilos uma pela outra? Certa a roupa, certa a roupa ali E o preço? 2 de 600 2 de 600 Vamos ver se ela gira Oi, oi. 1 de 200 1 de 400 2 de 700 Respendendo 2 de 500 Ô João, passa o contato aí, por favor Contato é 9707 0113 81, né João? Valeu João, fique com Deus, boa feira Obrigado Um abraço Bom dia, Adelson Bom dia, meu irmão Primeira Tá tudo em ordem, graças a Deus Aí tá bom demais, né? Tá no Rio, graças a Deus Tá em paz, graças a Deus Vivendo e achando boné, Adelson Nossa, os adus Tem quantos aqui, Adelson? Tem 60 Tudo macho Tudo macho A partir de quantos, Adelson? A partir de 2 mil tem negócio 2 mil pra frente tem negócio 2 milA E aí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boa semana. Obrigado, irmão. Valeu. Beijo. Bom dia, irmão. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Trouxe o que de bom pra vender hoje? Vocês dois é melhor e o gozerá. Quanto é essa parede, né, Lógico? R$11,500 R$11,500 Fechando quantas arrubas, a média dos dois? R$18 R$18,00, não? R$18,00 cada, né? É R$36,00 R$2,00 R$1,00 R$5,800 R$5,800 Fechando quantas arrubas aí? R$18,00 também R$18,00 também E o preço dele? R$5,800 R$5,800 Todos os três tem a primeira muda Primeira muda? É E a parede melhora a foto dele R$11,500 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 Alemão, quer deixar o contato de telefone? Deixe Arrocha aí R$9254 R$50 R$96 R$81,00, né, Alemão? É, R$81 Valeu, Alemão Fiz com Deus Um abraço Boa feira Obrigado Bom dia, cidadão Primeira Primeira Tem quantos aqui, Sérgio? Tem 12 E o preço E o preço? 12 garrotas A perina é R$36,00 R$36,00 3,00 Quatro estilos? É Ficando umas oito, né? Oito, tá? Oito da rouba Da região Da região Aqui da carreira Batalha Carreira Batalha, né? É Ô, Sérgio Eu faço contato aí, Marquinhos 96-48-98-89, quer dizer, 50 Repeta aí, Sérgio, por favor 96-48-89-50 Na hora, valeu Valeu Bom dia, Sérgio Tudo bom? Tudo Como é que tá a feira hoje? Hoje tá boa Primeira? Tá E essa bezerrada tá com como, Sérgio? É 6,7 6,7 6,7 Já pega a ração, não? Já Já, né? Já Mais pasta ainda não, né? Ainda não Cata uma pastinha ainda não, né? Não Só ração e leite É Tudo massa É tudo massa Ô, Sérgio Sempre vem bezerro pra vender? Sim Quer deixar o contato? Pode Arrocha aí Oi Arrocha aí o contato É 8998-0130 8113 fixo, né? É Valeu, Sérgio Valeu Boa feira, fica com Deus Tá bem Abraço Bom dia, Milton Bom dia Bom dia Bom dia Primeira Tudo na paz? Aí tranquilo Graças a Deus Primeira Já tá ressalvado Olha aí Eu não vi Eu não vi Segundo aqui Olha que Uma reslinha R$10,00 R$10,00 O leite chega e tá derramando R$10,00 Qual o leite dela? R$10,00 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 pra ajeitar Mestiça de Girolanda, né? Girolanda linda E esse carro tem? Esse carro tem a 3,100 3,100, né? Gado bom, tem um gado bom É porque o burrado fica Dá pra dar um giro, né? Vamos Hoje a gente fecha aí Pra nós dar um giro aqui nesse gado Bora, bora, bora Gado brabo na feira Hoje é boia, né? É boia Hoje tem muito Olha que bezerrinho Olha que bezerrinho Curraço Menor preço no curral é quanto hoje A partir de 4 O menor? R$500,00 R$500,00 Esse bezerrinho ali Olha que preço Então a partir de 500 Já não fica sem levar a gado aqui no curral Vim, bezerrinho limpo Não é isso, patrão? É isso Vitor, passa o contato aí, por favor, macho É 87DVD 9128 1119 Valeu, abraço Fica com Deus Vou mandar um abraço Pra neném da Sexta Básica Na hora Na moda Na moda Mas meu amigo Júnior aqui Meu primo Júnior Júnior de Amauri E aí, Júnior Até segunda-feira, macho Se Deus quiser Vai com Deus Amém Aqui tem 10 garrotes Fazendo uma média de 10 arroba A 3.800 Dez paquiches Por favor Vai Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh São 10 Na média de 10 arroba 3 e 800 Ô, Júlio Passa o contato aí, por favor Júlio 981 22 44 93 Valeu, Júlio Meu bolo Primeira de luxo Na hora Essa pareinha aqui tá quanto? 6,3 6,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 E esse misticinho aqui? Esse misticinho é 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 E essas daqui, Júnior 6,3 6,3 6,3 6,3 Qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas? 1,3 1,3 1,3 1,3 5,3 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Ô João Paulo, passa o contato aí, macho 99 20 32 31 99 20 32 31 Isso Valeu, João Paulo 8,7 Bom dia, Carlinhos Bom dia Primeira E aí, Galego Firme e forte? Firme e forte Só tá meio que não adivendo nada pra tomar café Então livre Mas aí, vende o que se quiser Já, já vende e arruma dinheiro Tomar café, almoçar e tudo mais e etc Já põe Vai quanto é essa parede? 8 mil 8 mil Deixa quantas arroba os dois? Rapaz, 20 arroba Mostra de carro já? Não, não, não Só de corre Só de corre E aqui, Galego? Já esqueci Isso aqui é 6,5 mil 6,5 mil 6,5 mil É Ô Carlinhos, vai pegando o telefone aí que tu não decorou ainda Já sabe, né? Ô Patrão, quanto tá essa parede tua? 5,5 mil 5,5 mil Valeu, chefia Tá meu Um abraço E aí, Galego Valeu 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 Valeu, chefia Um abraço Valeu 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 Bom dia, Wellington Bom dia, Padrão Primeira Já pude Quanto é essa parede desses pretos? Os dois pretos é 10,5 mil 10,5 mil Veja quantas arroba os dois? 35 35 E esses menores? Quantas arroba? E os menores? 3,5 mil 3,5 mil 3,6 mil É de Roberto Quanto é a arroba do Boi Borreiro? É 300,4 mil 300,4 mil Ô Roberto Ô Roberto Ô Roberto Ô Roberto 8,9 8,9 24,96 67 8,1 né? É 8,1 Valeu, chefia Valeu Marinho, tem mais um lote aqui, né? É, Luiz Esse lote aqui, de gado mistício Tem quantos? Aqui esses lotes são 12 Fechando quantas arroba esse gado? Esse é um gado fazendo em média 11,5 mil Doze arroba E o preço? O preço dela é a 3,5 mil 3,5 mil Isso Marinho, passa o contato aí, Marinho Por favor É, 87 9903 3466 Valeu, Marinho Valeu, Luiz E eu tenho essas duas vacas Continuando o vídeo Essas duas vacas também Quantas as vacas? As vacas é 6,8 mil As duas Para descarta ou para recria? Para recria É São para aí, não? São para aí Olha o boi botando terror ali na feira Ui Todo mundo correndo O gado está nervoso, Marinho Está valendo, Luiz Está valendo, amigo Valeu, Marinho Falou, fica com Deus Valeu, um abraço Todo mundo correndo Todo mundo correndo para cima das seis, cara Olha o rapaz que está botando terror na feira aqui É esse aqui, ó Bom dia, Romero Tudo bom? Primeiro Hoje a feira está feita aquele ditado, né, Romero? Um de um pado e outro na missa, né? É, verdade O gado brabo hoje tem com força Quanto está esse garrote, Romero? 3,900 Está se querendo quantas garrubas nele? Tem a média aí, 190 quilos 190 quilos, né? Valeu, Romero Boa feira Obrigado Então, pessoal Estamos chegando ao final de mais um vídeo Aqui na feira do gado de Cachoeirinha Esse aqui foi o bezerro que me atacou no começo do vídeo lá A feira hoje está com muito gado bravo Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser